A galera joga a mão pra cima, tá ali? Sal, 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 sal O bagulho doido vai começar E joga a mão pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima O bagulho doido, tá conversando na panada, detonando, tá conversando na panada, detonando, vai Põe a mãozinha pra cima e grita Porta na partida agora! Come back here! Treme, 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 treme no bagulho doido vai começar Treme, 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 treme O parceiro seu mano, você é voz do bixez Olha aí o tio, olha o mano Treme, 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 treme E treme entreme Quando é que você de mim não sai? Será que é destino? Vamos ver Agora lá ir o Z reviewers Peço que não me maltrate mais Pois corro o perito De gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora é Primoqueno, o nome dele para Primoqueno Fabrício Moral, Vitinho Moral, DJ Darinho Obrigado Moral, Manilhão Obrigado a trilha Tá ligado que é nós Sim, sim, eu sei Teu coração tem mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você Meu coração tem mais Ele sofre, sofre Tá chegando a imersão do Rob e do Passinho Lá no Papo da Impressão Chama por você Bão, bão Esqueci o nome Ai, caralho O Tom, Betinho, o Balaniele, Top Live Obrigado, Balaniele É um teu bubó É um teu bubó Mega DJ Ronaldo O nome dele, Manilhão O Papa trilha E o seco Motopark segura É o Big Show, DJ Vai, 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 vai Bola de Tumar! Bola de Tumar! Bola de Tumar! Bola de Tumar! Agora lá vai Zaque! Já vai fogo! Bota lá pra cima, bota, bota lá pra cima! Bota lá pra cima, bota, bota lá pra cima! E bota lá pra cima, e bota lá pra cima! Vai na batida, vai na batida, vai na batida! Bola! Bola! Uma e meio, duas horas, elas sabem a rua da mena já querendo putaria! Agora, agora, agora! Tô a trampa do robô, tô a trampa do robô, tô a trampa do robô! Devagar, cara! Eu sei o porque quis, ninguém te guente for tudo! Eu sei o porque quis, ninguém te guente for tudo! Tô pensando nisso, tô fio pro meu vô lulta! Paro de pensar, pra mais uma boa! Tô pensando nisso, tô fio pro meu vô lulta! Paro de pensar, pra mais uma boa! Parabéns, meu parceiro Lailson! Joga lá pra cima, joga, joga lá pra cima Joga lá pra cima, joga, joga lá pra cima Joga lá pra cima, joga lá pra cima O nome dele é meu parceiro Frivo Queiroz O fortíssimo Esquen, você na área, mulher apaixonada O casal, meu bonde, tá todo mundo no Cobra O parceiro Ivan Ney, brigando O parceiro Ivan Ney, brigando Fala, mano Ele vai alucinar, deu nome da fera Joga lá pra cima, joga lá pra cima Bora, Pita Pela, o homem do parceiro Bem bom, pelo amor de Deus Prepara, 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 prepara Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu, mexeu, bala, bala Agora! E joga lá pra cima, joga, joga lá pra cima Joga, joga lá pra cima, joga, joga, bala Jorzinho, desse jeito cê me deixa louca Botando a fita toda na minha boca Eu sei que você gasta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra sensação Põe a mãozinha pra cima e grita Ei! Oh! Oh! Ei! Oh! Vou embora a usina do cara! Oh! Ei! Vai não batida, não batida, não vai! Oh, um negócio! Separa que hoje a noite eu vou Vou levar pra passar pra geral Ai, Claudio, você é o Japão, galera! Desfaça aí! Adição Miguel do Goma, 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 Goma! O parceiro gordo come foda! Obrigado, Gordo! Danilo Lima, nome de Deus, mas Danilo Lima! Você vai beber pra charapa legal Você vai beber pra charapa Oh, oh, oh! O vereador Loro do Patal, Adição Miguel do Goma, Como é que é Loro? Mas fica agora e depois esquece Tamo junto, meu vereador Loro! Esquece! Olha o tatu da mídia! E agora, pilho? Eu tô chegando pra parar seu coração, vai! Bora, pilho! Vamos ter o som lá, pilho! Hoje eu vou pro rolê Vou passar pra geral Você vai beber pra charapa legal Você vai beber pra charapa legal Calma, calma, calma Você se prepara Que hoje a noite eu vou pro rolê Alô, Danilo! Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Encontrar na sua mente Só não vem de compromisso Liga, isso é assim Alô, Melny! E sei que seja assim Vai! Então me pausse De um jeito quente que meu peito Minha boquinha faz coisa que sua mente Eu rebolso De um jeito quente que meu peito Minha boquinha faz coisa que sua mente Eu rebolso Eu rebolso Eu rebolso Várias queixas de você Alô, Mishita! Obrigado por ser Mishita! Tá ligado que é nóis! Estamos juntos Meu Deus! Tá aqui, partiu! Panal do Panal! Bastarde, Bastarde! Vamos falar! Vamos, vamos, vamos! Vai! Ela chega na Brasília E vai fazendo a posição Enxigada de varia Ela tá cheio de tesão Tá com os olhos arregalados Tá achando que não Já já tem mais Goubeiro! Ai meu Deus Eu tô passando mal Tomei um joelhinho Tá na onda, vai! Como é que é, Isaac? Eu gosto, eu gosto muito disso Isso é muito legal Prêmio Obrinho no passado Tararararau Tarararau 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 Puxa Ligar Puxa Fingatilha Vai! Joga! Red Milso Daima Puxa Tarararau Tarararau É o nome dele! Tome! Pag! 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 Bora carro Júnior Bora Solomani DJ Lohan que tá botando Lá vem o Pita, lá vem o Pita O Miguelias, você nada junto com o Nequias A todo mundo, obrigado pro jogo do mano É que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu já sou sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara 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 E o homem da bazuqueada, Júnior É que eu sou sem me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Só quis me usar, só quis me enganar Eu já sou de cama, como é que não Gama nessa safada É que eu já sou de cama, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara Por essa malandra Se se apaixonar, se prepara Por essa malandra, pula DJ Júnior sabe A galera da carreta já já salta e bora detonando, e bora sacudindo, e bora detonando, e bora sacudindo Tá ali, 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 ali Alô, parque arena, vai pra cima, maninho Agora sim, agora sim, vai Primoqueno tá de volta, meu branco Vou pro rodo, tô trajado, tô trajado, no meu peito, o pato tá soltado Lobby do passeio, bora detonando, bora Piloto de fuga, estourado, vai Agora nova R.A. é dentro da minha casa, hoje tem revoada, só a selecionada Agora nova R.A. é dentro da minha casa, hoje tem revoada, tem revoada Preparo! O parceiro tá zando, tá zando, o balneário escorrega no pau Baneário, esse balneário é muita onda, né Nildo, escorrega no pau Juninho não quer ir lá Ele quer escorregar lá, Juninho Bola prepara, bola, bola prepara Vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ, é toda na moral Vai DJ, vai DJ Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque Pegando o batafogo, é Alainso! Pegando o toro, pegando o toro O Taliçal, o Taliçal, o Taliçal, o Taliçal Explode o bagulho Olha o pin tá sanando tudo por aqui hoje, é o pin Só os caras doidos, joga a mão em Taliçal Só os caras doidos, joga a mão em Taliçal Só os caras doidos, joga a mão em Taliçal Só os caras doidos, joga a mão em Taliçal Alô, parceiro de Valer, obrigado, Valerio Beninho Lima, o Pintinho, o Pintinho Opsomáfra de novo E o Checo Marezinho, meu brother Robsomáfra O aniversário do tio Barca Da diretoria, tá chegando, aniversário do tio Barca, da diretoria, tá chegando, viu Peção, 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 peção É o tio Barca, não é bacalena não, né? É Foi, foi bagulho doido, tô ligado Vai, foi de novo Vai, vai E o Pintar já preparando o Pintar só de bola 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 Agora vai Já, já tem vai goblendo na parada Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Se liga Meu irmão quase doido, onde, bicho? Alô, bichida! Mês que mais! Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, é gona! Oxe, eu tô no cobra, Galo Júnior, vamos junto! Faz uma cara que eu não vim daqui, bicho De rocha, mano Pra ser o Daniel de novo, bicho Mas não foi, foi lá em Mãe do Rio, pô! E você? Pelo dedo lá! Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, não conheço Nunca diga, não Bora aqui, um sagrado de um lindo! Quem é? Quem é? Pintar você, o Robin do Passinho Tá todo mundo Alô, Mandrake! Obrigado, mano! Com minha mãe Baninho, Lila, Bintinho, também Obrigado, Bintinho! O Tatu, o Barcarina Agora do que é doze Obrigado! Eu vou gravar, vou gravar, vou gravar agora! Eu vou gravar agora Vim, 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 vim vim Eu vou gravar, deixa comigo, vou gravar mano! Vem no batidão, vem no batidão, vem no batidão, vem no batidão DJ Michael chega maninho, prepara o seu mergulho Que você já vai detonar, 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 detonar Vem, 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 V O parceiro Cláudio, você! E a primeira é o Dama Naga, o Miguel Cláudio. Obrigado, parceiro Cláudio! DJ Milk. Obrigado, Corinthians, que não é o jogo contra o Flamengo aí no campo, né, bicho? Parabéns! Obrigado, Corinthians! Se liga, maninho! Quem é o DJ de que agora eu vou falar? Quem é? Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos ver, Sandinho, que a galera quer dançar Ele é quem faz as paredes tromecer Bora, roda, 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 roda O que o pop é som, o que comanda? Dá-lhe, Peter! Dinho, Dinho, arrepia, Dinho Michael Breno Dinho, Dinho, agita, vamos Chega, maninho Dinho, Dinho, arrepia, Dinho Vem te embora Dinho, Dinho, dinho O pinho do Xerbet vem te embora Alô, tá tudo a mídia! Bora, vai! Eu agradeço o senhor de todo o meu coração Faço o meu sofrimento em cada oração Lava, Jay Sander! E quando tudo é escuro, teu toque me prossigo Chega o maior parte! Alô, chegou! Eu vejo a força que me encontrou Tá ligado que é nó, gelo, chegou! Eu não sabia que os anjos Primo que é no nome da emoção! Até o dia em que eu te conheci Todos aqueles que me diziam Que o amor não existe, hoje me venha só Logo eu, Michael! Por isso é que eu Te amo tanto Anibal, alucinado agora, engraçado! Quando te namoro eu estarei aqui pra Tudo gravado! E agradeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso o universo contigo até ao fim DJ Michael Bruno! Senza Família Borges! Mas eu quero o Isaac aqui! Senza Deus Choro Pensando em você Sem mim As lágrimas São Mil Três Porque Eu vou embora Assim Juninho, você é o Isaac do Quebra é o Sábado? Primeiro o rock vai ser lá no Itabocal Depois A Penha Viu com o Cavalo Saldi Sábado, viu? Domingo você é o Digenildo Lá em Dituia, Domingo Ciro de Dituia Já, Nildo? E essa discussão não vai ser motivo pra separar Vai superar o Maicon, não? E toda tempestade que vier será Já tem panela, viu? Desliga Com o Digenil que é só love Com o Digenil que é só love Parabéns de Zava, Marcelo Robinson Que dá no berço Parabéns, viu, Robson Digenil que Último de anos de vida Parabéns, Robson Sucesso, paz, saúde Se tô sofrendo E muito Deus no seu coração Robson Tinha medo De te perder Tocar de dinheiro Eu me apaixonei por ela 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 Por aqui eu me apaixonei por ela Por aqui eu vou detonar Por aqui eu vou detonar Por aqui eu vou detonar Hoje eu tô no Cobras de Largados No setor do Carlos Júnior Hoje eu já... Pre, 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 pressão DJ Mills Joga mão Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão Para adição Em 3 segundos Começa piração Consagrado DJ Julio Consagrado Corso Você 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 É O Partido É, é, é E aí o sangue falou Segura! Vamos na manha, vamos na manha Deixa eu ver o que tá tocando na parada Não cobra, vamos lá, vai! As aventuras de amor e paixão Guardo no meu coração Triste eu estou Talita, Rogelio, Isaac e da Binária Minha Coroel, Kiswane na manha desde ontem De volta pra gente ver Com os cunhados, tudo começou Aonde eu vou, a gente não vai chorar Parabéns, Manilson! Parabéns, Manilson! É o Pitassar! Maravilha! E aí? Manila! O Pitassar! O Pitassar! O Pitassar! Manila! O Pitassar! O Pitassar! Publicou esse o blog que ia sempre me amar No MSN, meu nome e o seu Me segui no Twitter, de mais acessar No curte de ester, ciúmes Não me lembro de dizer que era pra valer Que meu coração... Nosso lance é virtual, é sério Não se apegue tanto assim O cojote, você e o Galo Júlio Me apegue, me abraça e me dê calor Vá, baila, 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 baila Quem é? Mil, quem? Tamo aqui no cobra E o príncipe, onde ele tá? O meu príncipe encantado desapareceu O meu príncipe encantado não era o meu Vai levar o carro hoje, viu? Então não pode fechar o vidro O meu príncipe encantado não era o meu Mas que eu sou o baby, baby Mas cadê o Danilo? Jurava que um dia ele vinha Jurava que vinha seu cavalo Pra viver, pra viver eternamente Sonhava, mas era uma farsa Sonhava correndo pela praia Sonhava correndo e pelo homem O homem A gente se ligou do comando Os vagos de vagabundo O meu príncipe encantado não é o meu Chega de desejo, agora curte Suja, chega não, não Num tremendo vacilão, não Aqui não dá Bora, 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 bora E já já é no panela Bate, bora, raiva, pinta O Eliente é a mulher do Pix, né? Calo Júlio Eu saio com a galera Ouvindo muito som A cabeça já tá virada agora Eu só curti Me deu uma dose de uísque Que eu adoro Red label E depois passou pro S Ouvindo muito som Ouvindo muito som E a mulher apaixonada na área Aqui, mano, aqui, mano Eu já tô doida, doida, doida Eu já tô doida, malucona Eu tô beba Eu já tô doida, doida, doida Eu já tô doida, malucona Eu já tô doida, malucona Eu já tô doida, malucona Dima Nilson, a primeira GDG GDC Alô, Dima Nilson Eu já tô doida, doida, doida Eu já tô doida, malucona Eu já tô doida, malucona Eu tô beba Ela tá doidona Pesca 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 Cali, chega o Cali, chega o Cali, chega o Cali, chega o Cali, vai Vai, vai, vai Sucesso Segura, 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 agora vai É vinte e quatro É vinte e quatro Tem o Pestão lá no Balneário, escorrega no pau Por que que faço se eu atendo Você vai saber que eu fugi não fui Pessoupi Vos te insisti Baby, 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 amor, tem uma saída, não vou demorar Baby, 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 amor Esse rodo é muito bom, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Anda, anda, louca mistura, anda, louca mistura, louca mistura A pancada potente Aí lá vem o Pedro Vento, leva meu recado pra ela, sopra bem no ouvido dela, tudo que eu vou lhe dizer E diga, Vento, que é grande a minha saudade, que não tenho felicidade, porque ela não está aqui O amigo Chava Becadinho, você é o Chavinho do rock Vagabundo e seu amigo do Amalo, Chavinho, Alô Chava E o meu coração voltar a sorrir Diga que estou sofrendo sem o seu carinho E que ela se foi, ainda estou sozinho E nem por um momento eu a esqueci Bola detonando, sacudindo, balançando aniversário Tô lá no seu lugar Bola detonar, bola detonar, bola detonar Bola detonar Banda charada O segredo do sucesso Se um dia eu chorar na madrugada É porque estou pensando em nosso amor Todos os dias quando acordo eu te abraço Quando a luz do som aparece Nela o seu rosto reflete Você é mais que uma linda mulher É tudo o que eu sou Nunca deixa de te amar Nunca mais Nem brincade fica só Nunca mais É tão gostoso te amar Tornando meu coração Meu amor Meu amor Eu quero Eu quero Pagar o mundo Podio na balada Impolato empolando Impolato empolando Impolato empolando Sacudindo Impolato empolando Impolato empolando Impolato empolando Sacudindo Jogue Euro Você é uma Provação Cheguei aqui, logo eu sei que ia me apaixonar Foi a lua primeira vista, agora só quero te amar E você reconquistou meu pai Júlio consagrado o nome dele Eu me entrego todinho É o nome da emoção do setor Supercom, tu é minha paixão Senti, não sei viver Bora detonar, vai, bora detonar Banda MP7, feita pra você Mais um pop que é pop, é pop que é pop Pop que é pop, é super pop Pop que é pop, é popstar Pop que é pop, é super pop Pop que é pop, é super pop Lá vai, lá vai, lá vai, pop Cara que quer, cara que quer É meu bobo Panela, meu irmão, tamo junto Um bagulho de doido pra sempre pular logo mais, mano, Panela Bola DJ, meu que vai tocar, vai detonar Bola DJ, meu que vai tocar, vai detonar Bola DJ, meu que eu pulo, cobra-se, larga Bola DJ, meu que vai tocar, vai теб, meu que vai bater Bora, chega, o bola chega, o bola chega, bora Arrepia, desce o rolo, só o traço, só deixa acontecer Sem você, hein? Sem você! Com você, viajo na batida, me dá prazer Vem logo pros meus braços me aquecer E se você não vem, eu vou enlouquecer Preciso de você, meu amor A noite está fria, sem você estou Sozinha nesse quarto ficar, eu não vou Eu vou curtir o som do meu coração Que bate com a emoção Vem a dança e não pare A festa de aparelhagem não tem quem compare Eu sei que você vem Eu vou curtir esse som Rua é de fogo, arraja fofão Com o DJ Erição E o Juninho Joga a mão pra cima, faz o S, faz o S, faz o S Faz o S, faz o S, faz o S, faz o S, faz o S Vamos até tomar, maninho! Menino, não olha desse jeito pra mim Menino, não olha desse jeito pra mim Já me apaixonei uma vez Não quero me apaixonar Feridas em meu peito eu guardei Será que o dia vai sarar? E vai passar E você sempre ia me procurar Manda mensagem pro meu celular Não mande e-mail pra mim Você sabe muito bem que eu não tô mais afim Eu tô no chau a o guerreiro da galera Eu tô no chau a o guerreiro da galera E o DJ Daniel a comandar o som do meu novo amor As novinhas ficam loucas Quando o águia atalha a picada É o pop na pressão E as novinhas no ninho do águia Toma a picada Toma, toma, toma Hoje eu tô no copa Eu não quero nem saber O DJ Lohan tá chegando embora Quem é, quem é, quem é? Já toca fazendo cara de mal Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Isso não é legal, que é o cu que eu vi, o tamanho da sua Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio desafiar, não tô entendendo Mexeu, mexeu Tá mil graus, tá mil graus Sabe o que o mano tá mexendo, você é dupla aí? É o sabe o que o mano, Julio! Ainda tem panela hoje, prepara aí Esquileta é uma da manhã Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Porque eu gosto de bagulho doido! Eu sou a piranha do banheiro, adoro a carretinha Super vital! Eu sou a piranha do banheiro Eu dou um tiro no banheiro Eu tá banho Tá ligado que é nóis, maninho? Eu sou a piranha do banheiro, adoro a carretinha Super vital Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro, eu sou a piranha do banheiro Você sai concedido e a ser estratégica Pensei isso de um tempo, você me fez acreditar que sempre ia me amar Agora vem pedir um tempo, já disse não Pensei em mim, pensei nós dois, amor não deixa pra depois Sentiu bem, é você, vai perder Pensei em mim, pensei nós dois, amor não deixa pra depois Não vem, não vem, ó nega E essa aqui, Juninho! Platini Cavalho, Platini Cavalho, Platini Cavalho J.P. Sabe, bro, dançante, vai! Juninho, filma aí, filma aí, vamos dar pro Platini Vou me declarar, seu nome sempre vai estar Escrita sobre o luar, onde você... Domingo porquê, você é uma apaixonada, esse coelho e a mulher do Pix na área Desde quando vejo meu sorriso e o motivo é você mimar Me deu céu e o paraíso, meus sonhos fez realizar Sem você percou o sentido, pois fez o dom de me encantar Sou louco por você, sempre ao seu lado, quero estar Música boa, música firme Sou louco por você, muito chora de sonho O tempo não atraga, posso sentir É como fogo em mim, que não tem fim Tudo tem seu sentido Alô, Chaquela Música Música Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai Vai, vai Eu quero bagulho Música 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 É conça, é conça, te liga Música 1, 2, 3 Música 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 Calma, filho Música O nei barrelha e você, o rapa doido, o maninho Música Essa vai especialmente para todos Que gostam de dar Com mais amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o... Esse pito é muita onda Manda caras A cara do sucesso Tá ligado que é nóis, tá ligado que é nóis Seis horas da manhã, não consegui dormir Toda hora pensando no que lhe falei Não ligue pro meu eu, sabes que ainda te quero Me dei uma chance, já estou em desespero Exagerei no mês e briguei com você Quando acordei parei pra pensar Agora peço desculpa Sem você eu não vivo Como tá? Está escrito Em seu olhar Que você não me esqueceu Você não me esqueceu Nesse tempo a onda, a onda era só que pra eu Talita, toma uma Se não macharde eu vou te dar Uma parada Então como é que é, né? O meu amor virou pó O meu amor virou pó Fazer o quê? 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 Toma, 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 toma DJ, eu quero ver geral cantando comigo Vai, Gobi Sabe aquele dia que você só foi Foi, 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 foi Os meus olhos vermelhos, uma lágrima caindo Vai no gritinho Você não tá só Banda Zero O que é? Milky DJ Milky DJ Milky Eu te dei o meu amor E você desprezou Fez eu ficar assim Abraçar a dona rosa A propriedade da carreta janta A saúde Como é que é, dona rosa? Um abraço, obrigado, valeu, viu? Todo mundo ali A saúde Minha carreta janta A saúde Juntinho, irmã, irmã A aniversário do Laísson do Graal E agora, filho? Eu só quis te abrir De entender Hoje Eu tô me Tornado 3D Tornado 3D Tornado 3D Tornado 3D Tornado 3D Tem que ser agora Agora, agora, agora Pra quem viveu essa época Tá ligado que era muito firme Com a superviúva Temos uma pressão light DJ Milky Pressão Te entregar Era muito firme Com a galera de me capar Aí eu era bagulho doido nesse tempo Era bagulho doido, mano Superviúva Hoje eu sou canoa Esse som eu vou curtir Superviúva negra Quero só você Portada hoje Superviúva negra Esse som eu vou curtir Superviúva negra Quero só você Manda zero Aqui tu lembra, Juninho Vem pra carreta Super Vidal Vem sentir uma nova Quem era? Com os DJs Júnior e Vidal DJ Milky E Cassia Batista Onde anda, meu amor Diga por favor O que está fazendo agora Ao lado esquerdo Será que nunca me amou? Ou também se enganou? Estar sozinho agora chora O cão sagrado, Juninho A saudade é solidão Me aperta o coração As aulas quase não passam DJ Milky Vou vivendo Longe de voo As lembranças me maltratam Ela volta ou não volta? Volta, meu amor Vem to bem da nossa cama Ela volta ou não volta? Volta, meu amor Meu coração por te chamar Volta, minha filha ontem Eu tô ligada, né? Onde eu escutei uma canção DJ Milky Eu livrei de você Como eu livrei de você Ontem é Hoje eu li o poema de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Mas eu quero o dedo na batalha Onde eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Mas eu quero o dedo na batalha Eu te marquei uma canção de bola Eu te marquei uma canção de bola Detomar, mãe Já Como foi, consagrar? Foi bom te amar Eu sigo, esco, ser e vejo ser Júlio, uma camada Ele me deu palma e me ligou já Por conveniência Você me deixou Fazer candy rock nós dois de lá Mas é show completo Lá dentro Eu sou sozinho nesse dia Sozinho eu, sozinho Você era pra voltar nesse dia Você me deixou É de rosto É conveniência, filho Não quis nem escutar Juninho vai embora ontem de manhã de lá Não me deu nem outra chance Pra provar a dor O homem do Pix Que amor que eu tinha pra você Mas ele é o Cupix Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Bora E o que vai Então que é do aniversário Tula isso no grau Campos e lagartos Bora detonar Bora sacudir E bora detonar Evita Vai na manha Vai na moral Você e o Rob Vitor facinho Tá na área Detonando Bora Tá tudo ao vivo Digo pra você Ele é o DJ DJ de que agora eu vou falar DJ de mil Brasil e no Pará Vamos nessa Dinho Que a galera quer dar Bora maninho Ele que faz as paredes tremecer Bora maninho Agita a galera Vamos Dinho Manda Bora maninho O show do pop solo Quem comanda é você Vai Dinho Dinho Arrepia Dinho Vai maninho Dinho Dinho Agita maninho Dinho Dinho Arrepia Dinho Vai maninho Dinho Dinho Agita vamos lá Toca maninho Fim de semana Fim de semana A barra vai começar Em castanhal a noite Eu não vou parar Me acompanhe Vem pra cá Vem a curtir Se você entra Você não quer mais sair Eu vou pra festa Vou curtir o campeão E a moçada aqui No meio do salão Um trantação Show de iluminação Hoje eu tô no Cobra de Laguetes Tô no Cobra Tô no Cobra E tá tudo ao vivo Galo Júnior Quem é? Milk Ei, o Milk tá aqui Dança no Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade Sinal é muito fácil E dança 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 Se você quer sair E não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema Você vai se divertir É o melhor clube que tem Você vai se dar bem O som é de qualidade Dá melhor a varidade Tá melhor Tá melhor Tá melhor Tá melhor Tá melhor E dança 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 Não cobra Dança Dança Ipanema Vai Dança Ipanema Vai Dança Ipanema Vai Vai Gente, eu vou botar no banal do Panela, viu gente? Lá no Pigueira, já já Tamo Cg Milga Ipdj Eredielson Iredielson Sou na galera que agora vai detonar Juninho Vou dar um jeito Vou dar um jeito Príncipe negro no seu bairro vai tocar DJ Edilson, Edilson, som da galera Agora vai detonar Vai estar todo mundo liberado Seu bairro vai tocar Vou dar um giro primeiro no jurunas Viu? Vê se tá tocando no seu setor De lá em meio para terra Vai dia 30 Porque eu sou príncipe negro, sim senhor Contado dessa aluna, que aniversário particular, faixa privada 31, cavalo, salde Lá no panela, meu irmão, como é que é? Vem o Edilson, Edilson, meu irmão Dia 6 e 7 de novembro Cabalo, salde, no São Branilho, no Matituí Aí dia 7 também vou até O Zotando, o Primidema, com o Di Belém, Pancadão Peço o Masticão E o Edilson, o FCPF Agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um giro Vou dar um giro Vou detonar Vou dar um giro Vou detonar Sou da galera O Gabinho do Agu do Vagabundo O Gabinho do Agu do Vagabundo Chegou Passando o povo Começa a condição O DJ Milk vai tocar Tudo que exige em qualidade O som é divino de muito valor O comando é do DJ Brás Oh, oh, oh Só quero dançar Venha sentir calor Só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no do negro dançar Calo Junior Vou no do negro dançar É sua disposição, viu? Vem aí Vem meu bem, vem meu bem, vem meu bem, que eu venho de longe Mas eu dou o balão e toca no norte Porque aqui eu tô em casa O açaí da hora não pode, pode faltar Chegou o seu Isaac, tráfego Tupinambá, rei, que sempre foi rei, nunca perdeu Sua majestade pra ninguém Tupinambá, tu vai me dar, Tupinambá Com o DJ, DJ Toninho é a união Que fazem a força pra vencer Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Não tem o praia, né? Prepare-se que agora você vai ver Ovidão, 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 ovidão Escute o som do trem, me dá assim, bater de longe A luz tá aí, o horário, ovidão Prepara-se que agora você vai ver No caldeirão, o sangue quente e ferver Escute o som do trem, me dá assim, bater de longe Já sabe o que não vai nela, gente! E vai todo mundo pra lá! DJ Milk Me refiro de não sofrer mais, posso esquecer A viva de marcante hoje aqui no Copa da Guerra Como é que é, maninho? Valeu! Tupinambá, meu coração Mas descobri que seu amor foi ilusão E aí? Suas fotos eu rasguei Sua mensagem não apaguei Eu nunca pago, eu guardo Juliette, a rainha do tecno Brega Brega Chega a noite e eu me lembro Se nós dois Já? Mas se fosse a saudade Não dá pra suportar Trazer um lençol pra ela Tudo me lembrava É, concha! Se liga, tá cedo ainda Mas eu tentei Consegui se esquecer Vamos começar Vamos, 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 o Tertoma O Chapa Becânico E o Chabinho Tá na hora de São Miguel do Gama Obrigado, tamo junto, mano Bora, Chapa Bora, Chabinho Tá na hora de São Miguel Balé! Só eu sei Porque a nossa vida Eu sou DJ Milk Tudo que eu quero é Reacender a chama De uma paixão E como fogo artilhar Que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Bota mais morte Salva do coração E sofre Vem Vamos, tu faz Vamos lá, Vida! Eu falo E do amor Hoje eu sei Vai, 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 vai Oh, sorry, meu amor Não posso Eu sou Telefone 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 Me DJ Milk Telefone Me Égua do retorno Filé, vô, vô Telefone Me Agora, agora, agora A noite cê está bonita A lua brilha no céu Estou pensando em você Meu doce mel Telefone, telefone Bora Telefone 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 Telefone-me, telefone-me, telefone-me Ei, ô milk, tá aqui, então divirta-se Ei, 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 ei Ô milk, tá aqui, então divirta-se A festa vai começar e você vai dançar Dança ou arrasta, tudo é quem vai tocar Agora! Marcante, 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 bola detonando, segundindo, balançando, bola! O carro do DJP1! Você vai nos passear Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar Alexandre é quem comanda e faz você balançar Quem entra? Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita A galera vai curtindo, vai curtindo Eu tô no Combras devagado Eu tô no ar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Essa noite eu vou sair Vou dançar, me divertir Vou para um lugar que tenha muita curtição Hoje eu saio surdo daqui de novo No fim de semana vou zoar No pap desse vou estar Lançando em breve se você não vai querer voltar E essa casa vai te encontrar Ei, o Milk tá aqui Pra você dançar Aprendimento sempre especial No pap desse é que eu vou dançar E o pap? Pap desse PAP씨 PAPÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊ ÖZIEili PAPÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊBÊ razão conclusão Com o Pará, com o Pará Mil, que? Meteoro Meteoro Dizem Juninho Dizem Juninho, vai detonar Sou do meteoro Meteoro